A Camila está carequinha assim desde dezembro do ano passado, quando começou as sessões de quimioterapia contra o câncer. A perda dos cabelos é um dos efeitos colaterais do tratamento. Ela descobriu que tinha leucemia depois de uma simples infecção de garganta. Tomei antibiótico, tomei vários remédios. E aí, passada uma semana, já não estava conseguindo engolir, não conseguia comer nem beber água. Resolvi internar para fazer uns exames. Aí, logo no primeiro exame de sangue, mostrou que eu não tinha quase nenhuma célula de defesa. Aí, eu fui encaminhada para o hematologista, fiz um exame de medula, que diagnosticou que eu estava com leucemia. Logo depois do diagnóstico, ela ainda receberia outro golpe. Estava com pneumonia. Só depois que eu consegui tratar a pneumonia, que eu consegui começar a quimioterapia. A Camila é médica, formada em 2020. Ela está aqui, recebendo o diploma de doutora, junto com o filhinho Miguel. Ela trabalhava num pronto-socorro e queria ser pediatra. A doença adiou os planos. O fato de ser médica ajuda em muita coisa, mas também atrapalha. Você saber o que está acontecendo, processar tudo e, assim, agilizar as coisas, saber como funciona, ajuda. Mas tiveram alguns momentos que não foi tão bom. Por exemplo, quando eu tive pneumonia, eu vi meu quadro se agravando. Agora, em julho passado, a Camila foi comunicada de que o tratamento com quimio e radioterapia já não faziam mais efeito. Ela ia precisar de um transplante de medula. Essa vez, ser médica não foi tão bom. A Camila fez testes de compatibilidade com os parentes mais próximos e nenhum, nem os dois irmãos, foi 100% compatível. E este mês, ela foi incluída num cadastro que tem 5 milhões de potenciais doadores de medula. E já este mês, apareceu um que pode ser a salvação da vida dela. Eu fiquei muito, muito feliz. A gente sabe o quanto é difícil e, durante esse período, eu conheço histórias, diversas histórias, conheço gente que está há muito tempo esperando o transplante e nunca encontrou doador compatível. A preparação até o transplante pode levar 3 meses. E ela nem sabe quem é a pessoa que pode salvar a vida dela. É anônimo, né? Eu não sei quem que vai ser essa pessoa. Eu vou saber só a idade, o tipo sanguíneo. Camila espera por tudo resignada e com força suficiente para dividir a própria experiência com outras pessoas na mesma situação. Com a vantagem de ser paciente e médica ao mesmo tempo. Eu divulgo muito nas minhas redes sociais como que está sendo o tratamento. E eu sempre recebo um retorno bom, falando, nossa, você explica numa linguagem que a gente consegue entender. A recuperação depois do transplante pode levar até um ano. E depois ela terá uma vida inteira para, entre outras coisas, curtir o filho Miguel, de 9 anos. E aí E aí E aí